E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o possível fim do CSGO Tem muita gente que tá se alarmando, né? Falando, ah Denis, o CSGO vai acabar por tal motivo, não tem muitos jogadores, etc Pelo público do YouTube também, que tá tendo uma baixa muito grande E bom, eu vou comentar com vocês tudo o que aconteceu, o motivo e por que que tá acontecendo isso, beleza? Então se caso você for novo aqui no canal, é muito importante que você já deixe o like, se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Bom galera, o CSGO teve uma média de 1 milhão de jogadores durante 3 anos A média do CSGO em 3 anos, tava batendo coisa de 900 mil, 1 milhão de jogadores instantaneamente no meio E por essa atualização do Prime, que basicamente pra quem não sabe, o CSGO antes era um CSGO free, né? Ele tinha um CSGO free e tinha um CSGO pago, que não fazia tanta diferença Aconteceu que ele se tornou um CSGO único, né? É a mesma coisa quando o CSGO já era pago, mas só que o CSGO era pago, era mais barato, era 30 reais Eu acredito que se o CSGO deixasse ainda 30 reais, ainda seria uma boa opção, né? Mas assim, quando o CSGO se tornou free, ele basicamente, ele tipo era 30 reais, entendeu? O jogo, o CSGO era 30 reais o Prime, normal E aí, depois dessa atualização, o Prime passou pra 90 reais, mano, entendeu? Então foi uma coisa bem pesada mesmo pra galera, pros jogadores de CSGO, né? E assim, cara, eu acredito que eles colocaram esse valor pra perder, pra colocar, né? Tipo assim, a média, mano, porque eles perderam muito dinheiro colocando o CSGO free Por exemplo, tem muita gente que veio pro CSGO, inclusive nessa época Muitas pessoas mesmo, muitos jogadores, coisas de, mano, os jogadores que eram free, free, mano Que não tinham o CSGO e conseguiam jogar o CSGO, tava lá justamente por causa do CSGO free Por que a Valve fez isso? Qual foi a intenção da Valve, mano? Basicamente, em questão de números, foi uma coisa muito boa pra eles, né? Eles perderam agora? Perdeu Mas, na real, eles só ganharam Por quê? Porque é o seguinte, mano Eles quis trazer Teve uma época que os games, os jogos, estavam fazendo muitas promoções de graça O Apex Legends, a Epic Games, tava dando jogo de graça, etc Mano, vários FPS aí, tava, mano, literalmente de graça O Valorant também chegou pra combater um pouco o CSGO e etc, né, mano? Então tava uma coisa meio que de graça Então eles queriam fazer uma coisa pra prender um pouco dos jogadores E ver como é que vai funcionar, como que ia funcionar e etc, né? Mas só que isso, mano, deu muito certo, velho Eles conseguiram uma média de um milhão por mês, mensalmente, de jogadores jogando nos seus servidores, né? E basicamente, rapaziada, por ter acabado isso, mano Tipo, foi uma coisa boa pra quem tem Prime, pros jogadores que usam o Prime, né? Por quê? Tem vários motivos O primeiro motivo é porque quem cheatava antes, assim, no CSGO Free, tinha muitas pessoas que usavam cheat, né? Utilizava a base do CSGO Free pra cheatar Porque eles criavam a conta do cheat, por meio que tanto faz, mano Eles só colocavam e-mail e senha e boa, entendeu? Pra eles não fazia tanta diferença, eles podiam tomar ban a hora que eles quisessem, entendeu? E depois era só criar uma outra conta que já tava cheatando novamente Essa, a única vantagem foi essa pros jogadores de CSGO cheaters, né, mano? E, assim, quando lançou essa atualização, eu já sabia que ia ter uma coisinha nesse tipo relacionado Por quê? Porque, mano, não fazia sentido a Valve dar voz àqueles jogadores que, tipo, né, mano? São hack, velho Então, todo mundo que tava ali, mano, no CSGO Free Não vou falar 100%, mas pelo menos, assim, 80% a 70% dos jogadores estavam ali porque queria cheatar, entendeu, galera? Queria jogar cheatado e etc Falaram, mano, não quero nem saber, velho Vou cheatar e se eu tomar ban pra mim, tanto faz Eu vou pegar e vou criar uma conta nova E uma coisa que eu já falei, galera, que eu vou trazer aqui no canal É o conteúdo sobre hack, mano Por quê que você não pode e não deve usar hack, mano? Então, acompanha o canal, se inscreve aí, que é muito importante pra ajudar o canal também, né? E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? Vamos comentar um pouco sobre a queda, mano A queda foi basicamente o seguinte, velho Normalmente, a média de jogadores por dia era de 659 por dia E aí, passou para 549 mil usuários por dia Então, teve uma queda muito brusca de 110 mil jogadores, mano, no mês inteiro, entendeu, rapaziada? Eu vou deixar uma foto passando pra gente estar avaliando Ó, last 30 dias, que foi 544 mil as percas, né, galera? A média, 929, 929 Mano, a gente perdeu bastante jogadores Mas, assim, a única coisa que eu vou falar pra vocês, mano É porque, tipo assim, muitas pessoas que estavam ali no free Muitas estavam cheatando, entendeu, galera? Então, tipo, agora, quem pegou o Prime e ainda cheatava no Prime Mano, e fora também, galera, que veio o Banwave, né, rapaziada? Teve muitas pessoas que foram banidas do CSGO, que estavam usando cheat Até mesmo, tipo, aquelas pessoas que cheatou, cheatou no CSGO Free Depois que passou, chegou no Prime Que quando você chegava no level 21, você ganhava o Prime Aí, parava de cheitar Aí, falava assim, não, agora eu tô de boa Eu não preciso mais cheitar, certo? Não preciso mais cheitar Por que que eu vou cheitar? Sabendo que eu tô no Prime e não vai ter muito hack, certo? E aí, acabava que o quê? Que esses caras foram tudo banidos E justamente, mano, muitas pessoas comentando Ah, que jogo lixo, que não sei o quê Mas, mano, não foi por causa da culpa do jogo, certo? Foi basicamente culpa de vocês mesmo que cheitaram, mano Vocês cheitaram, vocês têm que ser punidos Se vocês fazem alguma coisa errada, guys Vocês têm que ser punidos Essa é a realidade, entendeu? E por que que o CSGO perdeu esses plays? Basicamente foi por causa disso, entendeu, rapaziada? É justamente isso, mano O CSGO se tornou pago Eles não teriam como mais cheitar, entendeu? E muitos jogadores, como foi banido Eles não queriam voltar pro CSGO novamente, entendeu? E eles não iam querer pagar 83 reais por um Prime, né? E basicamente, véi Agora eu vou falar pra vocês A vantagem dessa atualização do CSGO Que foi uma coisa que, cara Não deveria ter sido feita, sabe? Desde o início Não pra incentivar, não pra nada Eu acredito que não deveria ter essa atualização Certo, rapaziada? Por quê? Porque é basicamente o seguinte, rapaziada Todo mundo que tinha acesso ao CSGO Free Ou pelo menos quase todo mundo Pensava que podia cheitar Que podia... Mano, era um mundo sem leis Entendeu, rapaziada? Era um mundo sem leis Essa era a realidade Se você entrasse no CSGO Free E não pegasse um hack Você era o cara premiado, mano Você era o cara premiado Se você não pegasse o cara que tivesse cheatado Ele ia pelo menos estar ali injetado Porque se você começasse a dar bala nele Ele ia falar assim Que eu vou chitar contra esse cara Esse cara tá cheatando Qualquer motivo pra eles Era basicamente pra você tá cheatando Entendeu? Pra ele estar cheatando Então, mano Era uma coisa que eu vou falar pra vocês, rapaziada A vantagem disso agora É que, tipo assim As pessoas vão valorizar Mais o CSGO Entendeu? Não vai ser falir Não vai falir Pelo contrário, mano Pelo contrário Tanto, mano Que eu vou falar pra vocês Sobre um lote de adesivos Que foram vendidos A 2 milhões e 500 mil reais No CSGO Entendeu, mano? Então tem muita gente Que tá investindo pesado No CSGO O CSGO, mano Não tá nem no início De acabar Entendeu, rapaziada? Justamente por isso Porque tem muitos jogadores E muitos players Que só querem investir Que só querem crescer Dentro do CSGO Entendeu, galera? Mano, eu espero que esse vídeo Tenha ficado bom Se ficou, mano Deixa o likezão Se inscreva no canal Pra nós Pra tá fortalecendo, beleza? Todos os dias Vídeos aqui no canal Se não for isso É quase isso Beleza, rapaziada? Então deixa o likezão Pra nós Se inscreve Acompanha os próximos vídeos E vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui!